A decisão do ministro Luiz Edson Fachin, ele concedeu o direito ao regime semiaberto para o ex-ministro de Michel Temer, Gedel Vieira Lima. Gedel Vieira Lima dáquelas figuras antológicas na política por uma cena bastante chamativa para dizer o mínimo, a apreensão de caixas e mais caixas de dinheiro dentro de um apartamento que ele mantinha em Salvador, cerca de 50 milhões de reais era o que estava lá. Se a memória não me falha, malas, malas de dinheiro, mas tinha caixa também, viu? O meu editor-chefe fala, não, eram malas, não tinha caixa também, porque Falcão, naquele caso, não tinha mala que desse conta de tanto dinheiro. Bom, Gedel Vieira Lima foi preso, respondeu ali a uma série de acusações e agora ele foi preso, condenado, informa a Gabriela Coelho, então a informação dela, nossa setorista de judiciário, condenado por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Gabriela ainda traz o valor exato, 51 milhões era o que tinha sido apreendido naquele apartamento dentro de caixas e malas. Agora, a partir, o Gedel pediu no dia 3 de setembro que a corte concedesse a ele o direito do regime semiaberto e aí Luiz Edson Fachin, que antes já havia imposto o pagamento de uma multa como requisito para a progressão, para o semiaberto, disse que Gedel pagou e que, portanto, ele poderá ir para o regime semiaberto. O que é isso? Ele pode trabalhar, ele pode ficar fora, mas volta ali para a cadeia no fim do dia. Gedel que havia saído do presídio, inclusive, alegando questões humanitárias por conta da Covid-19, né? Maravilha, registro, então, Gabriela Coelho trazendo informação que sempre atiça os humores, por quê? Por conta da situação em que Gedel foi pego, né?